Quer definir o abdômen, quer acabar naquela pochete, aquela banha? Hoje o treino é light, é suave pra você que tá iniciando, dá um pontapé inicial. O treino de hoje é zero banha! Eita, nóis! Bora treinar? Time na tela, vamos lá, bora pro chão, curtinho, prepara, mão no peito, cola a sambiqueira lá no chão, cola o bobo lá no chão. Faz força, ombligo pra dentro. Controle a respiração. Contrai o abdômen, faz força. Então agora eu vou acompanhar. Contrai, mesmo esquema. Vem pra dentro. E a graça é pra fora. Vamos lá! Tá fácil. Eita, nóis! Abdenal em pé. Mãe, cabeça! Contrai, postura. Cura, cruza lá. Tu vê o que veio? Claro. Vamos lá! E o último! Conhece! Pranchinha! Já consegue, braço estendido, agulha do dom, apoio, bate com o bumbum, concentra a força no abdômen, corpo duro, vai tremer, aí, aquecimento, pago, pago, e aí, gostou? Sentiu queimar, sentiu dar uma leve ardinha no abdômen, então vamos lá para a boa notícia. São mais dois rounds dessa sequência que você tem que fazer, dando um intervalo de um minuto e meio até três minutos entre cada round, combinado? Se você gostou desse treino, não esqueça de curtir, compartilhar e, claro, deixar o seu comentário aqui se a sua banha tá começando a ficar zero, tá começando a ficar até negativo. Tamo junto, valeu! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!